É um prazer estar conversando aqui com vocês no programa Vico Magazine. Meu nome é Aline Molinos, eu sou designer de eventos, decoradora de festas, também ser uma anelista. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência nesse ramo de trabalho tão gratificante e que me trouxe muitas habilidades. O principal conhecimento que me deu um embasamento total foi o design de eventos em Paris mesmo. Ele abrangeu desde o paisagismo, a ambientação, a iluminação, a parte de tecidos, o conhecimento e a disposição de mesas, arranjos, enfim, foi algo muito completo, muito ennobrecedor. Depois, posteriormente, para a complementação, para fins de complementação, eu também fiz um paisagismo em Viena, fiz o curso de flores orientais, que é mais a setorização de flores em Las Vegas, e aqui mesmo em Porto Alegre, então, o designer de interiores. Tudo isso contribui, favorece, para que você tenha um aporte legal para dar condições de segurança para o teu cliente. Então, tu tem todo o conhecimento, tu consegue ver a festa como um todo. A convite da minha querida Ivani, eu fiz, em 2019, o lançamento da revista Festas e Eventos no Palácio de Barco, o qual a gente contou com uma grande parceria, que foi a Ambientalize, inesquecível para aquela época, assim. Confiram comigo as imagens desse maravilhoso agente. Música Música Também, eu tive outros eventos, dois casamentos, inclusive, prorrogados, um para setembro, outro para outubro, e eu costumo dizer, e até mesmo reforcei para essas noivas, que o sonho não foi adiado, o sonho não existe, o que foi prorrogado foi apenas a data. Essa data, que virá futuramente, será ainda mais comemorada, eu tenho certeza que todos os convidados envolvidos, que todo o amor que vai fluir nesse período de reclusão. Música Então, esse período de reclusão vai servir como um resgate de si próprio, para se autoconhecer, para também buscar coisas melhores para si, pensamentos positivos, será um momento único. Eu acho que nós devemos aproveitar e realmente nos fortalecermos mais como seres humanos, pensarmos mais no próximo. Com vocês, a mensagem do secretário de Turismo de Gramado, Rafael Carniel de Almeida. Como todos os mercados dependentes do turismo, nós contabilizamos inúmeras perdas nesse período, no entanto, perdas financeiras. Nós estamos, nesse momento, zelando pelo nosso maior ativo, que são as pessoas que construíram e fazem Gramado. Muito além de uma cidade belíssima, com uma arquitetura ímpar, uma paisagem natural surpreendente, uma gastronomia farta, nós somos uma cidade que bem recebe. E, para isso, nós precisamos das nossas pessoas. Nós paramos na faixa de pedestres, e isso é um sinal de respeito à pessoa e à vida. Não faria sentido nós adotarmos outra postura, senão a de realmente esperar e proteger as pessoas, tanto os nossos turistas quanto os nossos visitantes. Existem muitas formas de viver Gramado, e uma delas é através dos nossos produtos. O chocolate de Gramado pode ser adquirido pela internet, as pessoas podem vivenciar Gramado de casa. Enquanto nós vamos alimentando essa saudade, Gramado está ansiosa para que as pessoas possam voltar às nossas ruas, viver felizes Gramado em segurança. No próximo bloco, vamos relembrar uma entrevista que fizemos em 2018 com Fernanda Sirena. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, 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 oh Dos arquivos da revista VipPets, trazemos uma entrevista com Fernanda Sirena na residência do Sirena em Shangri-La, feita em 2018. Assistam! Tudo bem, Fernanda? Eu sou o Emanuel Quiroz, estou entrevistando várias pessoas que têm pet, que têm o seu animal de estimação. Muitas vezes alguém ainda chega e me corrige, não, isso é família. Então, uma pergunta que eu gostaria de te fazer é qual foi o primeiro pet que tu teve? E qual é a lembrança que tu tem desse primeiro pet? Quando eu era criança, nós éramos crianças, eu e minhas irmãs, a gente adorava cachorro. Mas meu pai e minha mãe não queriam nos dar. E aí, um dia, nós pegamos na rua um filhote e a gente conseguiu manter quase um mês ele escondido dos nossos pais, porque eles não soubessem para que não mandassem embora. E aí, graças a Deus, um dia que eles descobriram, eles acabaram deixando a gente ficar com eles. Certo, eu vi que tem bastante aqui, né? Até tinha um bem grande, né? Então, é um cão de Cirineus também, a Xadê. Sim. E faz uns nove anos que ela está com a gente. E é uma raça maravilhosa. Aliás, como todos os animais, independente de ter raça, né? Ou esses vira-latas. Aliás, os vira-latas são os mais carinhosos, eu não sei se eles são mais afetivos. Mas eu acho que é muito importante a gente ter esses animais em casa. E eu pergunto assim, tu tem algum deles que é o teu preferido, o teu xodó? Ah, eu adoro todos. Agora, recentemente, a gente está com uma família aqui, né? Uma mãe e seis filhos. Que o meu filho pegou da rua, encontrou na rua, né? Recém-nascido. Mas assim, eu te digo que eu teria uma espécie de carinho maior pela Xadê, que é essa, que é um dos Cirineus, porque é o que a gente está mais tempo, né? Uma espécie muito especial, porque ela tem um olhar humano, aquela coisa do olho branco que a gente tem. Ela te olha assim, meio profundo. Ela é extremamente tranquila. É um cachorro que quase não late. É só às vezes, no final de tarde, que ela olha para o céu e começa a latir. Ela é muito dócil. É um cachorro ótimo para criança. O meu afiliado, quando pequeno, ele montava nela a cavalo. Como ela é muito grande. Sim, eu vi. Então, assim, a Xadê, para todos nós, eu acho, na realidade, que a minha família, ela é a mais especial. Animais, no geral, é bom a gente ter em casa, para as crianças terem, a gente ter em casa. Mas eu acho que o cão é o diferencial de tudo. Sim. Porque o cão te ama incondicionalmente. Ele realmente te é fiel, sabe? Ele vai, se é uma pessoa que mora na rua, ele fica ali do lado junto. Se é toda mordomia, ele te agradece com o olhar, como agora, essa situação que a gente está vivendo, dessa cabelinha que meu filho pegou na rua, ela tem um agradecimento, uma gratidão muito, muito forte por ele, que tu não acha assim, um olhar, sabe? Um olhar de amor. As pessoas que têm cães e têm condições financeiras, elas têm o seu pet, assim como tu, tu faz aqui na tua casa, e começam a abrigar outros pets que estão em situação que talvez na rua poderiam, sei lá, morrer em pouco tempo sem cuidado, né? É uma pena que algumas pessoas têm essa coragem de abandonar. Pior ainda, a coragem de maltratar. A gente hoje, com as redes sociais, a gente toma até um conhecimento maior. E é assim, ó, é lamentável ver que ser humanos consigam maltratar esses bichinhos. Qual o conselho que a Fernanda hoje poderia dizer para alguém que ainda pode ser que tenha um pouquinho de preconceito com o pet em casa? Então, eu acho que pode ter mil motivos, não só a questão do preconceito, no sentido também. Às vezes a pessoa tem algum trauma por já ter sido atacado, mesmo que eu conheço pessoas que não gostavam de cães. E começaram a conviver. Depois que conviveram, mudaram completamente. Por quê? Porque os cães também ensinam a gente a gostar, a amar, a se entregar, né? Então, eu acho assim, ó, se foi algum trauma, eu acho que tem que superar, assim, porque é uma das coisas importantíssimas para a gente conviver, que são com animais. E cães, então, que eu mais amo, eles também têm um trabalho com a gente, às vezes, com depressão. O efeito também de ajudar no tratamento. Então, assim, ó, eles são serzinhos que vieram para cá para, com certeza, acrescentar na gente. Ensinar a gente a se doar, a gente dividir, a gente se entregar. Então, eu acho que vale muito a pena tentar. E se a questão tem bem, tem pessoas que é, ai, vai estar fazendo necessidades por todos os lugares. Não, isso tudo é uma questão também de ensinar. Hoje em dia, a gente tem administradores maravilhosos, né? Sim. Então, eu acho que vale a pena, sim. E vamos terminando o nosso programa VIP Magazine de hoje. Você é o nosso convidado especial para o próximo programa. Muito obrigado. Arigato. Arigato.